E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste do último dia na terra O vídeo de hoje é mais uma vez nós tentando conseguir a peça mais rara do jogo Depois dessa atualização, a Kefi falou que ficou mais fácil abrir o caixote do saguão aqui que vai vir Então nós vamos tentar, tá? Vamos tentar, tô aqui assim ó, ó como é que eu tô aqui Vamos abrir os caixotes lá e de lá nós vamos cumprir as missões dos invasores, beleza? E depois eu vou trazer um vídeo pra vocês aí invadindo, invadindo aquele setor da fazenda lá, tá? Só que tá muito tarde gravando aqui e aquele setor ainda tem que dar uma estudadazinha pra poder invadir de boa, tá? Vamos colocar aqui a senha aqui ó, 32631, beleza? Então pessoal, brota o like aí, arrebenta aí no like aí, vamos que vamos, tá? Vamos que a parada vai ser louca mesmo, vai ser insana aí E eu vou cair na porrada aqui, vou partir pra dentro desse maluco aqui no braço Eu vou pegar esse escandango aqui no braço, não quero nem saber ó, não quero nem saber Vamos abrir aqui ó, não vou nem pegar ele aqui, vou pegar esse outro aqui Beleza? Bota o like aí, valeu? Bota o like E outra coisa, dá uma olhada no meu canal 2 aí, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí, eu espero que vocês estejam gostando aí do canal 2 aí Quem tá assistindo aí, beleza? Eu tô sem roupa, a cobra vai fumar ali ó, beleza? Pega ali ó, show Vamos lá, abaixadinha lá, vamos pegar logo aquele ali por trás ali Não vai dar pra pegar todo de uma vez né Tô abaixada? Tô Tô, tô abaixadinha aqui Mete a porrada nele ali ó, mete a porrada nele ali ó Chama automática aqui, a parada vai Vai comer solto, vai comer solto aqui o porradeiro aqui ó Será que vai dar? Sei não hein Deu Deu na Deu suado Moleque É agora, é agora Tomara que venha coisa boa pra gente aí Vou tá testando aí Eu espero que venha Porra, se vê o tanque, caraca, tubarão Vai elogiar demais aqui Ou o garfo né, o tanque ou o garfo As duas rodas eu já tenho Beleza? Vamos abrir aqui o primeiro aqui ó Vamos abrir o primeiro aqui Opa, não veio nada Vamos equipar logo com a glockzinha aqui Que a gente aqui é carne de pescoço né Vamos jogar pra cá essa carne seca aqui Que a gente tá utilizando ela Pega aqui ó, show Tá bonito Vamos jogar esse porrete pra cá Beleza que eu quero Ó é agora, ó, 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 ó Ih rapaz, veio roda Na segunda caixa Já viu o guidom Caraca, se vem o guidom ia ser topzera demais né Caraca que vi Pelo amor de Deus Que fi Dá uma moral pro tuba Ah, moleque E agora Pessoal Pensamento positivo Pensamento positivo Que vai vir agora ó Que que é isso, Kefi Eu te amo Não acredito Veio o tanque da moto, caraca Que felicidade Ah, moleque Que isso Que Ah, moleque Vocês viram isso? Caraca, Kefi falou e cumpriu Cara Aí, eu tô muito feliz, cara Eu queria tá gravando a Facebook agora pra vocês verem Minha reação aqui, cara Olha isso Ah, moleque Cara, na moral Eu vou até de ir Vou me equipar aqui, vou fazer a gameplay Top agora, não quero nem saber Eu vou invadir aquela parada lá, vou pegar Não vou levar o tanque da moto agora, não Vou deixar ele aqui pra não perder ele, tá Caraca Galera, não acredito, não, na moral Que sorte foi essa, Kefi Que sorte foi essa Eu vou invadir com tudo agora Eu vou invadir com tudo agora Vamos comer aqui uma Uma paradinha aqui Vamos comer aqui E vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, moleque Veio o lente, veio o roda Caraca Tenta a sorte, galera Tenta a sorte Que Ah, moleque Que isso Vamos invadir aí Vamos invadir uma paradinha dessa daí Pra gente ver se Se a gente vai ter sorte mais aí Caraca, tem 5 minutos de vídeo Que isso, cara Vou invadir logo uma parada louca Vambora, 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 vambora Tem uma caixa de ajuda ali Nós vamos partir com tudo Pra caixa de ajuda, valeu Vamos partir com tudo Na caixa de ajuda Chegamos aqui na caixa de ajuda Deixa eu trocar Trocar pra Pra glockzinha aqui Caraca Ah, moleque Olha isso Ah, não Pô, hoje é meu dia de sorte, cara Na moral Hoje é meu dia de sorte, cara Na moral Pô, não acredito nisso, não Vem até um au au aqui pro tubo Aqui Um cachorrinho aqui Irado Show de bola Olha isso, cara Não, não É dia de sorte mesmo Que Ah, moleque Que que é isso, cara Tanque da moto Roda da moto Não é brincadeira não Tudo Não é brincadeira não É muita sorte pra pessoa só Vamos sair direto aqui Vamos direto pra Pra floresta ali Nível 3 Aí vamos gastar nossa Nossa K47 lá Vamos destruir geral Vamos destruir geral Chegamos aqui Vamos partir com tudo aqui Caraca Tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Daí, eu tô muito feliz mesmo Quero pegar esse zumbi boladão aqui, ó Show Já sapeca ele aí Com a nossa K47 Modificada aqui Que eu não tô nem aí, ó Tô nem aí Capota aí pro tuba Capota aí pro tuba Que Ha, 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 ha Moleque Que que é isso É muita felicidade, cara É muita felicidade É muita sorte É muita sorte, cara Na moral Caraca, tá dando Quanto de dano ela Tá dando 15 15 de dano Ha, 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 ha Moleque Os bichinhos tão caindo Tudo aqui pro tuba Tô caindo tudo aqui pro tuba, ó Show Não era pra matar Caraca, moleque Que que é isso, cara Até comida pros nossos cachorros A gente vai pegar aqui Vamos abrir esse cachote logo aqui, ó Vamos pegar logo aqui, ó Que a gente Não dá mole aqui Caraca, moleque Show Show de bola Show de bola Muita alegria Muita alegria Como diz meu camarada Clash, ó Que isso, cara Que isso Vamos jogar essas paradas pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá Pega isso aqui, ó Pega isso Pega isso Vamos jogar pra lá Essa corda Pega isso aqui Isso aqui eu não quero Ah, moleque Capotou Subimos de nível aí Pra ficar bonito aí, ó Show de bola Pega ele Cai de bundão pro alto Cai de bundão pro alto Ah, moleque Pô, vocês não sabem a alegria que é, cara Consegui Consegui o tanque da moto, cara Pô, o tanque da moto é tão suado A minha primeira Meu primeiro tanque de moto aí Pô, eu sei o perrengue que foi, cara Eu sei o perrengue que foi Pô Tive que Fazer o bug, né Show, show Mata aí geral aí, ó Vou matar geral aqui na cá Vou matar geral aqui na cá Explode ele Explode ele Lobito, lobito Ih, moleque Cadê, 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 cadê Cadê o zumbi daqui, galera Cadê o zumbi daqui Meteram o pé Correram do tuba Hoje Toma Vai explodir não Aqui tu não vai explodir não, parceiro Me desculpa Mas aqui tu não vai explodir Valeu Não vai explodir aqui na Na minha frente não Essas paradas de De peru aí Essas coisas Eu vou tudo pegar depois, tá Vou tudo pegar depois aí Que eu vou matar todo mundo ali Isso daí é bom pra gente Nossa de cachorro, beleza Nossa de cachorrinho Ih, olha lá Que isso Que isso Vocês viram isso Abuso ali Massa de serra cheia Uh, não sei se eu vou levar Essa massa de serra não Tô pensando Tô pensando Ah, dá pra levar ela Dá pra levar ela aqui, ó Ó, que eu pego Boto essa parada aqui Beleza Essa AK-47 Não vou nem levar, tá Não vou nem levar Vou botar a Glock aqui Vou deixar a AK-47 Aqui nesse camarada aqui, ó Toma Toma pra você de presentinho Toma pra você de presentinho Valeu? Tem um cachotinho aqui, ó Deu uma moral, viu Deu uma moral pro sobrevivente Deu uma moral pro sobrevivente Deixei uma AK-47 Pra ele ficar boladão aqui no mapa Olha isso, cara Katana, malandro Isso aqui a gente fabrica Não tem jeito O que a gente fabrica A gente deixa aqui, tá Esse é o grande detalhe da parada Caraca, isso aqui eu vou levar Isso aqui Pá, isso aqui eu tenho lá Eu tenho lá Não vou levar nada, não É, agora eu tenho pra caramba Vou levar isso aqui, cara Vou levar isso aqui Não tem jeito Vamos pegar esse Ai, 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 ai Pega ele Vai deixar fugir Vai deixar fugir Tubarão piedoso Igual aquele filme do Ha, ha, ha Aquele filme do gladiador Máximos O piedoso Aí, era pra ter trago Uma machadinha aqui, né Bem mole, tá Mas a empolgação é tão grande Que Que isso, cara Só coisa boa Só coisa boa mesmo Mas vamos lá Ei, não vem não Ele veio de novo, cara Que safado Ele veio de novo Enfrentar o Tuba Beleza Vambora Agora só tá faltando O garfo O resto a gente consegue Caraca, malandro Que isso, Kefi Eu te amo, Kefi Beleza Vamos dar mais uma voltinha aqui Eu pego e encerro O nosso vídeo aí Valeu Show de bola Vamos lá Tô voltando a postar Tubarão Word E vou postar Tubarão Evolution Tá, então Conto com o apoio De vocês, hein Dá moral Muita gente pediu Pra eu voltar Com essa série No canal, tá Não ficar só Com Last Day Dá uma Dá uma Mexida um pouco, né No conteúdo Pra não ficar Muito massivo Só Last Day Last Day Last Day Mas tá Mas pode tocar Garganta Até doendo, galã Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi Arran Cuau Não Obrigado.